Bem-vindos para a Umbrella Chronicles, acessando o número 249-81149-RC. Primeiro jogo que o Jesse Douglas narrou, gente, ele dublou o resto. Pronto, como é que é? Pronto, como é que é? Pronto, agora sim Pronto, agora sim Pronto, agora sim Sabe o que é muito legal, gente, dos Umbrella Chronicles? É que eles são narrados. Obrigada, Robson! Muito obrigada! Obrigada pelo superchat. É muito triste, né, Siria, não ter essa abertura. Bom, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um file novo, tá? Um new game aqui. Só para não... Ó, porque esse aqui, meu... Obrigada, Robson! Aqui, ó, joguei 49 horas, então tem bastante coisa. Mas, para a gente começar do começo mesmo, a gente vai começar do zero aqui o save, tá? Então, ó, vou pôr no normal. Ui! É, eu amo essa música. Então, gente, rapidamente. Os Chronicles, esse Umbrella Chronicles, ele é o Esker contando os acontecimentos de Raccoon City, tá? Então, por isso que a gente tem a narração dele. Então, assim, muita coisa é um resumão dos jogos, né? É porque é ele que tá contando. Então, por isso também muitas coisas não são exatamente iguais a como aconteceram nos jogos em que tá sendo feita a recapitulação. Só que, gente, o legal desse jogo são os cenários extras que tem. Então, vai ser... Ai, gente, o Alicante tá falando que tá fascinado usando o emote. Sabe o que que é o pior? Eu acordei com uma atendente da porra de ontem, né? Por causa de ontem. E eu tô com medo do caramba desse jogo me atacar mais ainda. Mas bora lá, então? Bora lá, então. Obrigada, Robson! Muito obrigada! Sim, eu gosto, Michael. E a gente vai jogar o Dark Side Chronicles. A gente vai jogar ele também. Só que segunda, terça e quarta, lá na plataforma roxa. Então, já segue lá na roxa. E fica até o final deste capítulo, pelo menos, que eu vou contar um negócio aqui pra vocês, tá bom? As coisas da cabeça do Esker. É, tipo isso. Tipo isso. Ó, eu vou jogar com a Rebeca. Porque meio que tanto faz com quem você joga. Esse jogo dá pra jogar de dois, por exemplo. Aí era legal que dava pra ficar atirando no... Cadê a minha mira? Cadê a mira? Eu tenho o Zapper, Fernando, mas eu tentei jogar agora com ele pra testar e me deu muito atendimento. Também tem esse jogo no Wii. Tô me achando BFF da Moni agora. Vamos lá. Eu conto com a divulgação de vocês. Não deixa essa live flopar, senão nunca mais vai ter um Braille Pro com os aqui, hein? E ó, não esquece de ir lá no link fixado aí pra vocês, no comentário fixado. E também na descrição, tem vários links aí pra vocês... Pra vocês comprarem jogos na promoção. Pra vocês comprarem jogos na promoção. Jogo bonito e assustador. Tem umas curiosidades pra contar desse jogo. Ô, louco! Vocês repararam a voz do Chris, do Billy? É a voz do Chris Resident Evil 5, o Roger Craig Smith. E a dubladora da Rebeca... Aponte o Wii Remote na tela, depois aperte o Wii Remote pra mudar a direção da mira. Beleza. O número de balas, assim como o tambor, é mostrado no retículo da mira. E a dubladora da Rebeca... Tá, aperte o B pra atirar. Beleza. Reload é mostrar... Na tela você tem que recarregar. Aí você só sacode, ó... O Wii Remote pra carregar. Beleza, já sei, já sei, já sei. E a dubladora da Rebeca... É a Stephanie Che. Que depois ela foi diretora de dublagem... E de captura de movimentos. Nem não. Nossa, gente, faz muito tempo que eu não jogo esses jogos. Aí eu lembro que conforme você ia atirando nas coisas... Dava pra pegar itens nas coisas. Vamos de carnival. Beleza. Tem como ser menos fofa? Tô tentando ser menos fofa. Tô tentando ser menos fofa. Tem que emagrecer no caso. Beleza. Boa. Tem que às vezes apareciam os files aqui. Beleza. Ah, o B aqui Você joga Beleza Que a faca, ó Olha Olha o tanto de kill Olha o file Vira o file Ah, eu não consigo falar, gente Ah, eu não consigo falar Eu odeio esses gosventos, somos dois Ai, gente, eu queria dar atenção pra vocês Mas tá difícil Eu odeio esses bichinhos Parece muito aqueles jogos de cliperama É, e tipo isso Tipo House of the Dead Por isso que esse jogo é on rails Ele é em trilhos Porque você tá recapitulando as histórias aqui Você tá recapitulando essas histórias Vai aparecer alguma coisa aqui Olha E aí Por isso que o jogo ele é em trilhos Então é como se você tivesse Tipo, você não pode mudar a história Então você não pode É Controlar, entendeu Tipo, o Wesker ele não pode controlar a história Opa, um crítico Opa, mais um crítico Eu lembro que eu fiz Rankin S em todos os cenários Cuidado com onde pisa a princesa Ela não me chama de princesa Passamos de 300 pessoas Aí sim, hein Quero ver vocês arrasando aí Vamos chegar em 400 agora Vamos chegar em 400 agora Vamos chegar em 400 agora Vai Beleza Primeiro Checkpoint Primeiro Checkpoint Rankin S em todos os cenários Sim, Apollo Sim Não, eu era muito boa nos Chronicles Mas hoje Hoje tá um desastre Tudo bem Peguei todos os files Eu estudo, tudo, tudo Eu fiz tudo nesse jogo Opa Oou Não, não quero ir Não quero ir Vai fora Tem imaginação do zero Já temos Já temos Pronto Não vou conseguir traduzir O que eles estão falando Não, mas enfim Vocês já conhecem a história Vai 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 Pouco Aí, boa Tô poupando a munição Pro posto Porque o jogo tá Boa Boa Olha Que eu não tô tão mal Assim Só um pouquinho Tem hora que o sensor Parece que não tá pegando Ele tá indo lá embaixo Aí, tipo Eu tenho que ficar encostando A minha barriga E levantando Além da arma de fogo Dá pra usar E dá Você tem a faca Gente, olha Amanhã A minha tendinha No fim do card A minha tendinha A gente vai estar Daquele jeito É tudo bem Não tem problema Não tem problema Opa Ai, droga De mira Ó, tá vendo Tem hora que ela trava Cara Eu tenho que encostar Na barriga Porque tem o sensor É, então Tá muito perto Porque eu não tenho Como espaço também Né, gente Só se eu Eu jogasse Não ia ter como Fazer live Muito perto O meu setup É isso O que eu tenho de setup É isso aqui Ainda tentei Afastar a TV Mas ainda assim Ficou muito perto E aí, cacique Tudo bom? Saudações Opa Nem não Eu tô poupando a munição Pra esse palhaço Eu quero pegar aquela erva Que eu deixei pra trás Aí, boa Droga Eu ia jogar uma granada Os quick times Do Umbrella Chronicles Ah, eu errava todos Porque tinha muito botão Que eu ortei mesmo E esse aqui é o B, né Onde traz É isso Ih, primeira luta de boss Deixa eu ver como é Que troca a arma mesmo Ah, tá Lembrei Beleza Vamos pra primeira luta de boss Vocês estão prontos Deixa eu ver quantas pessoas aqui com a gente 300 pessoas Bora compartilhar essa live, gente Vamos bater 350 Bora compartilhar 435 likes Bora chegar nos 500 Metade da meta Leandro, esse jogo ele tem pro I Deixa eu trocar de arma Ah, eu apertei Que palhaçada Eu vou morrer, cara Aê, foi Aê, foi Aê, foi Aê, foi Foi Tô pegando jeito Nossa, faz mais de 10 anos Que eu não jogo no I, gente Vocês acreditam? Proxar Ô, louco Mas eu tinha uma Tinha um spray Graças a Deus As armas As armas estão fracas Porque você vai ganhando nível também Ui Aê 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 Fail É como se o spray fosse um continue Droga, eu apertei! Morre! Ah, não, véi! Faltava tão pouco! Que ódio! Mas tudo bem... Faltava tão pouco! Que ódio, véi! Não! Faltava pouquinho! Não, mas agora vai! Agora vai, que é da mãe! Eu tava só aquecendo, palhaço! Tava ele! Ui! Mano, porque não lembrava que era tão divertido, caramba! Não lembrava, gente! Eu assoprava na cara dele e ele morria, né gente? Que ódio! Dá pra jogar de dois! Eu até falei pro TT, eu falei, vamos qualquer dia jogar de dois esse jogo em live! Aí! Tava só aquecendo, palhaço! Agora? Agora querido, agora você tá lascado na minha mão! Ah, só fui eu falar! Ai, só fui eu falar! Ai Droga Espera, vai sair Ainda bem que tinha o spray, bora lá Ai, não Calma Foi Aí sim, nossa, minha tendinite já tá Aê Gente, deixa o like, deixa o like Primeiro boss Enfrentado com sucesso Pronto Ai, ranking C também, né Depois de tanto tempo